Tudo bom, pessoal? Hoje, trânsito absurdo aqui, indo para downtown, mas está super congestionado e eu vou batendo um papo aqui com vocês, porque ontem nós estávamos conversando dentro do escritório. Nós tivemos, desde o começo do ano, desde o final do ano passado, na verdade, até agora, nós tivemos alguns casos aí, eu diria para vocês mais do que o normal, processos de reaplicação de pessoas que vieram ou fizeram o processo sozinho ou vieram de outros escritórios e pediram para a gente reaplicar o processo deles em razão da negativa que tiveram. E aí, analisando esses processos, a gente vê uma coisa em comum e eu queria conversar isso aqui com vocês. Toda vez que eu começo um curso de pós-graduação ou mestrado, eu como professor, na primeira semana eu falo para os alunos, dentro das matérias básicas, eu tento sempre... quem já fez reunião comigo sabe disso, eu tento trazer através de brincadeiras e formas simples das pessoas entenderem, eu tento explicar como que realmente a coisa funciona. E eu uso sempre o exemplo, logo na primeira semana eu falo para os meus alunos da teoria do ovo e da galinha. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa teoria, porque ela, por mais simples que ela possa parecer, ela pode travar o processo e eu vou explicar isso para você. E essa foi a principal razão dessas negativas, dessas pessoas que vieram nos procurar para a gente reaplicar os processos. E é uma coisa super simples, então prestem atenção nisso, tá? Vamos imaginar uma situação na qual um médico, vamos pegar uma profissão qualquer, um médico, ele resolva vir para os Estados Unidos e ele resolva colocar no business plan dele que ele vai atuar como médico, ele é um super médico, tá? Ele é um super médico no Brasil. E ele vai atuar aqui nos Estados Unidos como médico também. Bacana. Vai mudar a situação dele? Vai mudar o conhecimento dele? Na minha concepção, não, né? Mas ele vai continuar com a graduação dele perfeita, ele vai ter 30 anos de experiência clinicando, atendendo, fazendo cirurgias. Ele é um super médico, imaginem dessa forma, tá? Ele é um super médico, conhecido internacionalmente, o cara é top. Ele vai operar as mesmas pessoas nos Estados Unidos? Vai. Não vai mudar a fisiologia, a questão dos órgãos, o procedimento e tudo mais. Não vai mudar por ele sair de um continente e ir para outro continente, mesmo que ele fosse para a África, né? Apesar de o Brasil e os Estados Unidos estarem nas Américas. Mas imagina que ele fosse para outro continente, fosse para a África, fosse para a Ásia, para qualquer lugar. Não vai mudar o ser humano. A forma de operação, ela não vai mudar porque os órgãos vão estar no mesmo lugar, os procedimentos, equipamentos e tudo mais, tá? Mas, esse profissional, ele resolve vir para fazer a mesma coisa. Mas aqui, ele vai precisar de uma licença específica. Ele vai precisar fazer a residência de novo e tudo mais. Se ele vier para clinicar, se ele vier para outra atividade, não precisa. Mas se ele vier para clinicar, atender e fazer cirurgia, ele vai precisar fazer todos os procedimentos do Conselho Regional para poder fazer, ter a licença dele como médico nos Estados Unidos. Isso demora muito tempo, tá? Mas vamos imaginar num processo de EB2. Esse profissional, super qualificado, graduado, 30 anos de experiência, ele vai olhar ali todos os requisitos da INA, que é Immigration and Nationality Act. Ele vai olhar todos esses requisitos ali e vai preencher a maioria, se não todos eles, da INA. São requisitos objetivos, tá? Porém, se ele vai vir por conta própria, sem uma oferta de emprego, ele vai entrar pela Danazar, que é a legislação que vai regulamentar o interesse nacional, entre aspas. Eu já expliquei aqui para vocês que, na verdade, ele não é nacional. Mas vamos entender que seja nacional, então ele vai ter que olhar lá quais são os requisitos. E ele vai dizer, olha, eu vou ser um mega cirurgião, que eu já atendo muita gente no mundo inteiro e eu sou super conhecido e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trazer a cura para todos os males, tá? Top mesmo, profissional. E eu quero que vocês imaginem que seja realmente alguém muito top. Aí ele coloca ali no business plan dele e protocola o processo. O agente de imigração, primeiro, as pessoas se esquecem que nem sempre o agente de imigração ele tem conhecimento técnico específico daquele determinado tipo de profissão. Então, as pessoas, e às vezes até os advogados também, gostam de escrever terminologias muito técnicas para descrever o quão bom é aquela pessoa, o quão boa é aquela pessoa, aquele profissional. Mas ele se esquece que o agente que está ali do outro lado, ele não fala a mesma língua, ele não é médico, ele não vai entender algumas coisas. Então, o erro 1 é não saber se comunicar direito, não saber se expressar, fazer com que a pessoa que está do outro lado compreenda o que você quer dizer. Erro 2. Você diz que você vai colocar, esse médico vai chegar em, sei lá, Flórida, Orlando, quer ficar perto do Mickey. Ele quer fazer cirurgias ali. Ou a gente vai olhar todos os requisitos formais, passou, nossa, todos da INA, ele tem todos os requisitos. Está aprovado a parte objetiva. Vamos para a parte subjetiva, eu já expliquei aqui também num vídeo para você. Não sei se você não acompanhou, vai assistir esse nosso vídeo onde eu falei, EB2 é uma coisa, NW é outra coisa. Quando você olha ali, a primeira coisa que o agente vai falar, vai falar assim, ué, mas esse cara é muito top, esse cara é muito bom, poxa, bacana, vou aprovar esse processo. Mas espera aí, ele esqueceu de juntar a licença dele aqui nos Estados Unidos. Então eu vou mandar uma RFE dizendo, olha, doutor, o senhor é top, está tudo aqui, só falta a sua licença para exercer a medicina nos Estados Unidos. Me manda isso, seu processo está aprovado. E aí você vai receber essa RFE, vai falar, caramba, só preciso tirar a licença. Vou lá, vou lá no conselho, vou lá pedir a minha licença. Aí você chega lá, imagina que você é um médico mega top plus, tá? Premiado, reconhecido internacionalmente, você chega lá no conselho, aí você pede a sua inscrição e eles vão dizer para você, doutor, você é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão top, não vai precisar fazer a residência. Não vai, eu garanto para o senhor não precisar mais fazer a residência. Faz o seguinte, senta aqui, responde essas 50 perguntas aqui, se o senhor passar nessa prova aqui, o senhor está aprovado. Aí você, médico top, vai lá, preencha 50, tudo isso é hipotético, tá? Não vão imaginar que é assim que acontece, mas eu estou levando ao extremo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aí você vai lá, preenche médico top, preenche as 50, acerta as 50 questões. E aí você chama tanta atenção dentro do conselho de medicina que o presidente do conselho desce lá e fala assim, doutor, o senhor é muito bom, eu vou fazer o seguinte, eu não preciso ver mais nada, para mim está ótimo isso aqui. Eu vou imprimir a sua credencial aqui, o senhor vai receber a sua inscrição. Ele imprime, vai entregar para você a sua inscrição e na hora que ele vai colocar na sua mão, ele fala, opa, peraí, 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 doutor, eu só preciso do seu social, porque sem o seu social eu não posso fazer o registro aqui no meu sistema. Eu preciso do seu social, me dá seu social que eu entrego a carteira agora para o senhor. Aí você vai falar, ué, mas eu não tenho social, eu preciso do social, eu preciso do processo. Então eu vou lá no processo de novo. O senhor presidente do conselho de medicina, o senhor consegue fazer uma carta dizendo que eu já passei, que eu estou aprovado, que eu sou o mega top plus blaster intergaláctico, que eu só precisa do meu social, que com o meu social o senhor vai me dar a carteira na hora, no mesmo minuto. Peguei o social, carteira na mão. Aí o presidente do conselho, olhando toda a sua competência e seu currículo, a sua expertise, ele vai lá e escreve a carta para você no timbrado do conselho, assina e bate 18 carimbos, dos médicos mais top lá, dizendo, ó, esse cara é top. Você pega isso, entrega para o seu advogado, fala, ó, agora já era, pode mandar lá que estou aprovado. Seu advogado responde a RFE, manda para a gente, o agente vai olhar, vai falar assim, caramba, mas ele é bom mesmo, eu tinha certeza que esse cara era bom. Mas para eu emitir o social, eu preciso aprovar o processo. E para eu aprovar o processo, eu preciso, porque ele disse que iria clinicar, ele disse isso, eu preciso da carteira de habilitação dele, da carteira de habilitação do conselho dele. Eu não posso aprovar o processo sem ela e sem o social, ele não consegue tirar a carteira. O que aconteceu? Travou o processo. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? E isso é o que a gente tem visto muito acontecer nesses processos que vem nos procurar para que a gente faça reaplicações. Eu tenho visto muito disso e eu falo muito isso para os meus alunos na primeira semana dos cursos de pós-graduação e mestrado em Direito Internacional com foco em imigração, para qualquer lugar, não só Estados Unidos, qualquer lugar, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é com a teoria do ovo e da galinha, de uma forma bem lúdica para vocês entenderem. Se você disser que você vai fazer algo para o qual você não tenha expertise, conhecimento ou habilitação, você vai travar o seu processo e o agente vai travar o seu processo e por mais que ele queira aprovar, porque você é muito top e ele gostaria muito de aprovar o seu processo, ele não vai poder aprovar, porque o que você disse que você faria, você não tem habilitação para fazer. Fica essa dica aqui para vocês. Eu quis trazer um vídeo mais rápido, mais simples para vocês entenderem. Posso depois gravar um outro vídeo falando sobre a Danazar, que é uma questão extremamente polêmica. Eu acho que a forma com que a Danazar foi escrita, ela é totalmente fora da realidade, do que a gente faz, porque ela é muito subjetiva e a gente vê isso nela. Mas, por enquanto, eu acho que serve esse vídeo aqui para vocês terem uma noção de como acontece e tentarem evitar essa situação do conflito entre aquilo que você vai fazer e aquilo que você tem capacidade de fazer, certo? Grande abraço a todos. Começou a andar o trânsito aqui. Se Deus quiser, daqui a pouco eu chego no escritório. Fiquem com Deus. Obrigado.